Uma reunião de empresários, é mais pressão ainda em cima de você, é uma expectativa muito grande. Como é que você vê toda essa pressão? Bom, eu não vejo como uma pressão, né? Até porque é algo que acontece no dia a dia, não só na parte de um segmento da nossa cena do skate nacional, mas por várias partes dessa cena, seja o pessoal envolvido com projetos sociais, com escola de skate, com associações, federações, organizadores de campeonatos, próprios skatistas profissionais, pais de skatistas amadores, então é algo que as pessoas que trabalham com a Confederação Brasileira de Skate lidam semanalmente, né? Sobre a questão da preparação para as Olimpíadas 2020, que parece que está muito distante, mas ao mesmo tempo está muito perto, a Confederação mesmo, ainda não sendo filiada ao Comitê Olímpico Brasileiro, já começou esse trabalho desde janeiro. Seja participando dos grandes eventos, né? Como o Mundial de Bowl e também do ST Open, que foi uma etapa do Mundial de Street, e conversando com as empresas para já formatar um circuito nacional a partir do ano que vem, dos modos tão sonhados pela nossa comunidade, que é grandes eventos com premiações com altas cifras, com transmissão da televisão, várias etapas passando pelo Brasil, tanto do Parque quanto do Street, são as duas modalidades que vão fazer parte da Olimpíada, e preparando nossos skatistas, tanto os profissionais como as mulheres e os amadores, para quando tiver o Circuito Mundial de 2019, de Parque Street, que vai ser onde vai definir quem vai participar da delegação brasileira para a Olimpíada de 2020, estar bem preparado para que, após a gente saiba quem são os três brasileiros de cada modalidade, cada categoria do Parque Street, que vão estar melhor colocados no circuito mundial de 2019, possa, no começo de 2020, ter uma preparação, acompanhamento médico, fisioterapeuta, psicológico, adequadamente. Então, esse trabalho já começou, a confederação não está parada, estamos conversando, estamos elaborando projetos com grandes parceiros, com grandes empresas fora do mercado, para que isso aconteça, e que traga benefícios não só para os skatistas de alta performance, mas para todos os skatistas, através de boas pistas, pistas novas, de modelos, e também que haja um novo boom de praticantes no Brasil, como aconteceu nos últimos cinco anos, que mais que dobrou, e que a gente acredita, e temos certeza que isso vai repetir nos próximos dois anos, que vai ter uma grande movimentação do mercado, onde as empresas que estiverem atuando vão vender mais, e com isso vai gerar um novo ciclo de investimento, tanto no praticante, profissional, como também nas mídias e também nas entidades. Existe uma possibilidade de se fazer um calendário que seja de menor porte nos moldes da UBS, da UZI, para pelo menos a gente ter um calendário que possa se planejar os grandes eventos e os médios eventos, com o apoio dessas empresas que poderiam apoiar, porque eu acredito que a facilidade de um calendário estabelecido, mesmo com eventos de três estrelas, dois estrelas, seja importante para eu me planejar junto a um patrocinador, para o cara planejar o investimento num patrocínio de um atleta, como é que você vê isso? Bom, já para antecipar, Eduardo, vulgo meu amigo Badeco, já está planejado para o segundo semestre do ano que vem, a partir de julho, um mês sim e um mês não, ter uma etapa do Brasileiro Street, um mês sim e um mês não, ter uma etapa do Brasileiro de Parque, com uma grande soma de dinheiro de premiação para a categoria profissional, amador e feminino, com transmissão da televisão. Isso já está encaminhado, já foi feito o projeto de lei de incentivo. Só que isso é só no parque e no street, que são as outras modalidades que vão participar das Olimpíadas 2020. Porém, o skate brasileiro não é só essas modalidades e essas categorias. Precisa ter um investimento num circuito brasileiro profissional de boa, no circuito brasileiro de vertical, no circuito brasileiro de slalom, no circuito brasileiro de downhill speed, no circuito brasileiro de downhill slide, enfim, outras modalidades que temos os skates de grande performance, que o Brasil tem campeões mundiais. Você sabe que hoje até o longboard freestyle dance, nós temos um campeão brasileiro, é campeão mundial, amador. Então, os brasileiros são bons em várias modalidades. E se há a possibilidade dos empresários do Brasil, da indústria brasileira, se unir e seguir aquele modelo da UBS, na época do Marcio Tanabe, de eles fazerem uma vaquinha e bancar esse circuito, seria excelente. O circuito de parque e street, graças ao trabalho feito pelos skatistas, pelas entidades do Brasil, pela indústria, já está garantido. Até porque tem uma visibilidade maior devido ao Tóquio 2020. Mas a gente precisa ter esse trabalho também nas outras modalidades que não vão ser tão desejadas pelos investidores fora do mercado, como o parque e street. Então, se houver essa possibilidade, vai ser super bem-vinda. Até porque, dessa forma, acaba fomentando todo o nosso ciclo, que é investir no praticante de alta performance, investir na mídia, e isso acabar gerando vendas e voltar para alimentar esse ciclo. Então, seria fantástico se as empresas, os empresários, pelo menos aqueles que adoram skate, que mesmo com essa crise não vão desistir do nosso mercado, do nosso lifestyle, e pudessem unir e, de repente, criar um fundo para investir nesses circuitos brasileiros. Agora, essa vai ser mais difícil. E o que fazer com o lifestyle? O que uma entidade pode fazer pelos skatistas do lifestyle? Vamos lá. A Confederação Brasileira de Skate é uma entidade regulamentadora de esporte, competição, de competitiva. Na verdade, sua missão não é cuidar do praticante de final de semana e nem de questões políticas e sociais. Porém, devido à falta de preparo das entidades municipais, das entidades estaduais, até porque tem muitos estados que não tem nenhuma entidade fundada, uma associação municipal, uma federação estadual, a Confederação acaba assumindo esse papel também. Por isso que, em vários casos da história do skate brasileiro recente, ela acabou se envolvendo, tentando coibir a proibição de prática em parques públicos, em lugares públicos, na construção de pistas que estavam sendo mal feitas. Mas, com essa visibilidade que o skate vai atingir nos próximos três anos, que tem um planejamento para ser por mais dez anos, na verdade, o que vai acontecer é que vai aparecer o maior interesse das prefeituras, dos governos do estado, de fazer pista de skate e ter lugares mais adequados para a prática do nosso esporte, do nosso estilo de vida, do nosso lifestyle. Então, isso naturalmente vai criar um sistema de procura pela Confederação Brasileira, pelas federações estaduais, das associações municipais, dando força para o skatista ser ouvido pelo poder público. E que aquelas pistas que hoje são muito mal feitas, que onde se perdiça muito dinheiro dos contribuintes, dos impostos, serem melhores feitas, já que, por ano, surgem centenas de pistas no Brasil e elas, infelizmente, não atendem o desejo da maioria. É um caso ou outro que tem a participação dos skatistas na sua construção, seja no Parque de Madureira, na Chaca do Jockey, seja numa pista como o Sapiranga, no interior do Rio Grande do Sul, que tem pista boa, mas a grande maioria, infelizmente, não são apropriadas para a prática do nosso esporte. Então, isso vai acabar revertendo também para aquela pessoa que não pensa em competir, que só pensa no lifestyle, no final de semana, ou gosta de simplesmente filmar com os amigos. Essa pessoa também vai acabar sendo beneficiada com esse processo. Além do fato também da desmistificação do skate como esporte, como estilo vila, dentro da grande mídia, já que vai ter uma visibilidade maior e aquelas pessoas que hoje têm o nariz torto pelo skate vão começar a enxergar de outra forma, que o skate não é somente aquele cara que está na sua rua fazendo barulho e atrapalhando ele ver a novela das oito ou o jornal das dez, mas sim que aquele cara está praticando esporte e está trazendo saúde, está trazendo experiências, que aquela pessoa consegue manejar a tecnologia muito melhor que muitas pessoas que não andam de skate. Isso vai trazer também um cumprimento melhor para o nosso estilo de vida, por aquilo que a gente tanto ama, que é o skate. É hora de montar uma associação, você no seu bairro, uma federação, você no seu estado. Qual é o recado? É fácil, é difícil? Qual o trâmite, qual a motivação que você pode dar para isso? Eu vejo que as conquistas da humanidade sempre surgiram com a organização das pessoas. O mandorinha não faz o verão sozinho, então precisa as pessoas estarem organizadas, deixarem as diferenças de lado, se unir e fundar associações municipais, porque se isso não for feito, vai acabar as pessoas que não entendem o nosso skate, que não entendem o nosso modo de viver, tomando a frente, e vai acabar saindo coisas equivocadas. Então, está no momento das pessoas se unirem, fundarem associações, fundarem ONGs, ou simplesmente se organizar através de baixos ensinados, através de skateatas, e reivindicar o que é direito seu. O dinheiro contribuir de ser bem vestido quando for construir uma pista de skate, que tenha ruas de lazer para você praticar o Downhill Slide, ou o Downhill Speed, numa estrada fechada, ou seja, o Pico de Jaraguá. Enfim, as pessoas têm que se organizar. Fundar uma associação é difícil. Fundar uma federação que precisa de pluminos, três associações, é mais difícil. Mantê-las é uma lição de casa muito complicada de ser feita, mas precisa ser feita para que o skate continue crescendo de uma maneira organizada, e que o skate possa ser beneficiado com isso. Senão, vão continuar todo mundo chorando as pitangas, infelizmente. Turco Loco falou que, se não, quem vai se beneficiar do skate vai ser a Nestlé, a Coca-Cola, ou qualquer outra marca, a Samsung. Eu concordo com o Alberto Turco Loco, ele tem uma visão privilegiada, porque ele é um empresário que teve a oportunidade de ir para fora do Brasil, conhece o mercado internacional, e, realmente, se os skatistas e os empresários do skate não se movimentarem, não estarem melhor preparados, simplesmente as grandes corporações vão tirar proveito, tá? E vai até mais longe, não seja uma Nestlé, uma Samsung, eles já estão tirando proveito do skate há muito tempo, né? Seja colocando a imagem do skate numa caixa de cereal, ou pôr na propaganda de uma televisão skatista. Isso não vai mudar, e eu acho que não é nós que vamos mudar. Isso também não interfere muito no nosso mercado. O nosso maior problema são os grandes varejistas vendendo skate de má qualidade, onde o skatista ou aquele cara que quer praticar o esporte tem uma má impressão, má experiência logo no primeiro contato. Isso é terrível, tá? Mas eu acredito que um boom gerado com esse projeto de 10 anos de grandes eventos profissionais brasileiros, com boas premiações na televisão aberta nos próximos anos, vai fomentar muito mais os skatistas, e os empresários que não desistirem nesse momento de crise, momento de dificuldade, vão ser recompensados, porque nos próximos anos nunca vão ter vendido tão skate ou peças ou material para a prática do skate como na história. Então, quem estiver preparado para insistir nessa luta árdua de se manter vivo nesse mercado cruel, graças à crise política econômica brasileira, vai ser beneficiado, com certeza, e recompensado pela sua determinação, garra e força de vontade e amor pelo skate. Você está muito preparado, meu companheiro. Parabéns. Obrigado. Valeu.